Música No programa de hoje você vai ver Acúmulo de função é permitido por lei? Deverá ser pago um adicional entre 10 a 30% sobre o salário do trabalhador? E ainda tem uma dança sobre trabalho escravo na nossa agenda cultural? Música O programa de hoje está cheio de novidades Olá, seja bem-vindo ao Trabalho Legal Programa do Ministério Público do Trabalho Em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho Você sabia que em um ano o número de adoções de crianças no Brasil aumentou 30%? Segundo o Conselho Nacional de Justiça Só em 2012, 826 meninos e meninas inscritos no Cadastro Nacional foram adotados Hoje, 29.535 pessoas esperam em uma fila a chance de adotar uma criança Se você faz parte dessas estatísticas, saiba que pais adotivos também têm direito à licença maternidade e paternidade Os primeiros momentos ao lado do filho são fundamentais E quando a criança é adotada, essa fase de adaptação é muito importante Tanto que a lei beneficia os pais adotivos com as licenças maternidade e paternidade A mãe adotiva tem o direito a ficar mais tempo afastada do serviço do que o pai Foi o que aconteceu com Ana e Adson Depois de 5 anos de casados, veio a vontade de ter um filho Então partiram para adoção O processo levou 2 anos para ser concluído E depois de tanta espera, finalmente conseguiram adotar Não um, mas dois filhos Thaís de 3 anos e Gabriel de 6 Desde o protocolo da petição inicial até efetivamente conhecer o Gabriel e a Thaís Foram 2 anos inteiros, cumpridos De uma gravidez que não acabava nunca Que você não podia fazer nada Porque se você está grávida, você faz dieta, você faz pilates Vai no médico Não, a gente ficava sentado do lado do telefone esperando ele tocar Então, uma gravidez de muita ansiedade A gente sabia que eles estavam lá Mas até conseguir se encontrar Isso foi um processo que não foi muito fácil Mentira, foi muito difícil E... De longo que espera, né? Passada a primeira etapa de ter o pedido de adoção aceito Veio a fase de adaptação Ana e Adson entraram de licença no trabalho para se dedicar aos filhos Nova rotina demanda um tempo de poder se conhecer, se adaptar, criar hábitos As crianças precisavam conhecer como a gente vivia A gente precisava entender quais eram os desejos, as necessidades das crianças Então, todo esse processo de adaptação é um processo que não... Que demanda dedicação, que demanda atenção exclusiva E fazer isso só com a mãe não faz muito sentido É um momento de criação de vínculo Até 2009, o tempo de licença maternidade para mães adotivas Variava conforme a idade da criança Por exemplo, até um ano de idade, a licença era de 120 dias Podendo ser prorrogada por mais 60 dias De 1 a 4 anos, a licença era de 60 dias E de 4 a 8 anos, a licença era de 30 dias Em 2009, houve uma mudança Com a nova lei da adoção, a licença maternidade de mães adotivas Foi igualada ao tempo de licença das mães naturais Seja qual for a idade do filho Mas para o homem, a licença paternidade sempre se manteve a mesma 5 dias Uma análise, uma interpretação sistemática Primordialmente levando em conta os interesses e os direitos das crianças Nós percebemos que uma criança que seja adotada por uma mulher Ela não pode ser tratada de uma forma, de forma diferenciada A uma criança que seja adotada única e exclusivamente por um homem Ou seja, o pai adotante único Hoje o pai adotante único, apesar da licença paternidade ser apenas 5 dias Ele deve ter esse direito estabelecido com as mesmas consequências da licença maternidade E aí sim, deve ser aplicado 120 dias como prazo para o exercício dessa licença paternidade Visando proteger a criança Não apenas os interesses do pai Mas primordialmente o interesse da criança adotada Se para a Ana os dias de licença maternidade não foram suficientes para formar um vínculo afetivo com as crianças Imagine para a Adson, que teve bem menos tempo A maior dificuldade da gente foi os 5 dias Que era muito curto para a gente criar um vínculo afetivo Lógico que a gente já tinha uma visita Mas a partir daquele momento que eles entraram na nossa residência Na casa deles, ele tinha aquela estranheza de falar um novo mundo, uma nova vida E aí surgiu-se a licença para a gente de 5 dias e para a Carol E assim, eu me senti um pouco machista nesse ponto Esse processo machista de lei Que diz que o pai precisa apenas 5 dias E a mãe que cuide da criança E com o mundo evoluído que a gente tem hoje A mãe trabalha muito mais do que o pai Ela já é independente A mulher já está no mercado de trabalho Trabalhando o mesmo tanto que o homem Ou mais Em Brasília, uma decisão inédita Beneficiou um pai adotivo solteiro Ele conseguiu 30 dias de licença Para cuidar do filho de 9 anos E se adaptar à nova fase A negociação foi direto com a empresa Mas não foi fácil O homem precisa sim Passar a exercer o seu papel Enquanto pai Enquanto cuidador da sua família Enquanto responsável também Dentro do lar Agora vamos falar sobre um período muito esperado pelo trabalhador As férias Você sabia que por lei Um terço do salário mais a antecipação do mês seguinte Devem ser pagos dois dias antes do início das férias E mais Se a empresa não cumprir a regra Ela tem que pagar em dobro ao empregado Quem conta é a repórter Luana Carvalho Férias Período mais que esperado e sonhado pelo trabalhador Que aproveita para curtir uma viagem Passar mais tempo com a família E recarregar as energias A lista do que fazer pode ser imensa Passear no parque Cinema O mais importante é descansar Com a criançada no parque Acho que o principal delas é dar atenção à criança Eu como sou daqui, estou passeando Sou da Bahia Estou aproveitando aqui para curtir os sobrinhos E vir aqui no parque Passear no parque da cidade Conhecer os pontos turísticos de Brasília Vim na Nicolândia, passar uma tarde Todo empregado tem direito a férias anuais de 30 dias Mas o benefício só pode ser concedido Após o ano seguinte, a data em que o empregado tiver adquirido o direito E o patrão é quem escolhe o mês Quase sempre as férias são concedidas em um só período Mas a lei permite que elas sejam divididas Mas nesses casos, o tempo mínimo é de 10 dias Férias, ela vem para tratar da higiene mental Da recomposição das forças do empregado A medicina do trabalho que regula essa parte Entende que o empregado precisa de pelo menos 10 dias de descanso De afastamento das tarefas cotidianas dele Dentro da empresa, dentro do seu trabalho Para que ele possa se refazer Mas uma questão mesmo afeta a parte social A concessão das férias deve ser informada ao trabalhador Com antecedência mínima de 30 dias E quando o empregado for assinar toda a papelada Ele tem que entregar a carteira de trabalho à empresa Para que sejam feitas as devidas anotações Por lei, um terço do salário Mais a antecipação do pagamento do mês seguinte Devem ser depositados dois dias antes do início das férias E se a empresa não cumprir a regra Deve pagar as férias em dobro ao empregado Quando ele tira férias, ele já recebe um terço Que é exatamente para poder fazer frente a essas novas despesas Que ele vai ter gasto com viagem, passeio Que é o descanso dele Se ele vai gozar férias sem esse recebimento Entende-se, parte do pressuposto Que o empregado não vai ter condições financeiras De poder se dar o direito do lazer ou do descanso Porque o dinheiro dele já está empregado com gastos cotidianos Foi o que aconteceu com a Erika Ela entrou de férias há 15 dias Mas ao invés de descansar e curtir Teve que se preocupar em entrar na justiça Isso porque até hoje não recebeu a remuneração Eu me sinto constrangida Porque eu fiz toda uma programação E agora não pude realizar nada Todos os planos que eu fiz Foi jogar um balde de água fria Para mim está sendo ruim Não poder gozar das férias do jeito que eu estava previsto E é ruim voltar para o serviço, como dizer, estressada Não descansei e só tive estresse durante as férias Também existem aqueles que preferem ganhar um dinheirinho a mais É o caso de Elisângela Que prefere vender os 10 dias das férias O que é permitido por lei Eu sempre vendo aqueles 10 dias Fico na empresa, faço meu trabalho E além do que você pode usar esse dinheiro Para você fazer uma reforma Ou para você fazer coisas que não estavam previstas Dentro do seu orçamento mensal E com aquele dinheirinho você acaba conseguindo fazer Então isso é o que me leva a vender os 10 dias Mas as férias também tem o seu lado ruim No mês seguinte não tem salário Então é importante que o funcionário não gaste todo o dinheiro Para não ficar no vermelho Aquele valor que ele está recebendo de férias É um adiantamento de salário Então ele já está recebendo além desse salário O valor de um terço Que ele não comprometa as férias dele Além do gasto que ele recebe com esse um terço Que ele trate o valor da antecipação como salário Para ele custear as verbas que ele tem de gastos normais Do seu cotidiano no mês seguinte Porque senão ele só vai receber depois do retorno no próximo mês No próximo bloco você vai ver Os resultados de várias ações do Ministério Público do Trabalho Em defesa da coletividade dos trabalhadores E mais Alguns funcionários têm direito ao acréscimo salarial Por acúmulo de função O programa de hoje está cheio de novidades Não sai daí não Eu volto já Quando o empregado é admitido pelo empregador Ele é contratado para o desempenho de uma determinada função Mas com o passar do tempo Esse mesmo trabalhador passa a exercer atribuições que não são inerentes A função para o qual foi contratado Isso é acúmulo de função Por lei o acúmulo de função é permitido Mas como ele é pago ao trabalhador? Já imaginou ser contratado para exercer uma determinada função E ao longo do contrato de trabalho passar a realizar mais tarefas Que antes eram executadas por outros trabalhadores? A pessoa ser contratada para exercer uma e acumulando é o certo Eu acho que seria errado, péssimo Um desrespeito, né? Porque quando contrataram não tinham me passado Que eu exerceria duas funções Então seria um desrespeito com o funcionário Como é acúmulo de função, isso sai do padrão de qualquer trabalhador Sobrecarrega Dependendo do procedimento do salário X a mais poderia ser que pensasse, né? Isso mesmo, senhor Antônio Empregados podem acumular funções Desde que recebam um valor a mais por isso Como explica esta advogada? O que é que os juízes têm entendido? Eles têm entendido que deverá ser pago Um adicional entre 10 a 30% sobre o salário do trabalhador Ou ele vai dar a opção para o trabalhador escolher A remuneração das funções que ele exercia Mas muitas vezes isso não é respeitado pelas empresas Foi o caso de Lohane Ela foi contratada para fazer um serviço Mas realizava várias tarefas de outros funcionários Que haviam sido demitidos E detalhe, sem receber a mais por isso É chato, né? Porque, tipo, eu entrava de 8 e saía às 4 Eu tive que entrar 8 e saía às 6 E detalhe, sem aumento de salário E quando eu fui falar ainda, tipo Ficava falando que eu era preguiçosa Que eu não estava fazendo porque não queria Entendeu? Então, tipo, eu falei Cheguei e falei Não quero mais fazer Então estou pedindo para sair E se os trabalhadores estiverem exercendo atividades a mais Que não estão no contrato E ainda por cima sem receber a mais por isso O sindicato da categoria deve conversar com o patrão Mas se mesmo assim o problema não for resolvido Aí o sindicato deve entrar em contato imediatamente Com o Ministério Público do Trabalho Chegando a esse ponto O Ministério Público do Trabalho Chama a empresa para um termo de ajustamento de conduta Afim de resolver o problema E se mesmo assim o problema persistir O MPT entra com a ação na Justiça do Trabalho Em defesa desses trabalhadores Vamos agora aos resultados de algumas ações recentes Do Ministério Público do Trabalho Em defesa da coletividade dos trabalhadores A atuação do Ministério Público do Trabalho Contribuiu para a condenação da empresa brasileira De correios e telégrafos Em 20 milhões de reais Por dano moral coletivo E social Por discriminação Em Gurupi Em Tocantins Uma trabalhadora com deficiência visual Foi demitida Após ter sido aprovada em concurso público E em treinamentos Apesar de se tratar de uma ação individual A intervenção do MPT Foi feita como forma de garantir A inclusão profissional Da pessoa com deficiência E a acessibilidade No meio ambiente de trabalho Ministério Público do Trabalho Atua no combate ao trabalho escravo contemporâneo Só no ano de 2012 Foram resgatados 2.849 trabalhadores Sendo 1.100 na região norte 496 no sudeste 376 no nordeste 367 na região sul E 333 no centro-oeste Os resgates são feitos Em operações dos grupos móveis Um trabalho conjunto Do Ministério do Trabalho e Emprego Ministério Público do Trabalho E Polícia Federal A seguir Saiba o que caracteriza O trabalho escravo E ainda tem dança No quadro agenda cultural Não sai daí não Eu volto já É importante deixar claro Que o trabalho escravo É crime Previsto no artigo 149 Do Código Penal O tema É uma das grandes preocupações Do Ministério Público do Trabalho O que caracteriza O trabalho escravo O trabalho escravo contemporâneo No Brasil Ocorre de quatro formas Nós temos o trabalho escravo Na modalidade de trabalho forçado Que é quando há uma coação do trabalhador Seja ela física, moral Que impede a locomoção desse trabalhador Impede que o trabalhador saia das fazendas Ou mesmo do meio urbano Onde ele esteja trabalhando Nós temos o trabalho escravo também Quando há servidão por dívida Que é quando o trabalhador se vê endividado Por cobranças indevidas do empregador Nós temos o trabalho escravo Na modalidade de jornada exaustiva Que é quando por condições de pressão E de intensidade Esse trabalhador se vê Sob um desgaste muito grande de trabalho Nós temos o trabalho escravo também Quando ocorrem condições degradantes de trabalho Não existe uma definição legal Sobre o que seja condições degradantes de trabalho Mas o Ministério Público do Trabalho Através de sua coordenadoria nacional De erradicação do trabalho escravo Definiu jornada exaustiva E condições degradantes de trabalho Condições degradantes de trabalho São aquelas onde há um avitalmento Da dignidade do trabalhador Esse trabalhador ele se vê É aviltado na sua condição de ser humano De ser um trabalhador Então ele vê desrespeitados seus direitos A higiene, a saúde, a segurança do trabalho E ao repouso E no quadro Agenda Cultural de hoje Você vai ver uma dança diferente Que faz menção ao trabalho escravo Essa eu fui conferir de perto Estou aqui com atores e bailarinos De duas companhias que se juntaram Para montar a coreografia da dança Liberte-nos Que fala sobre trabalho escravo Uma das áreas de grande atuação Do Ministério Público do Trabalho Tudo bem gente? Tudo ótimo Sejam bem-vindos ao Trabalho Legal Obrigada Por que vocês escolheram esse tema? Trabalho escravo? O trabalho ele foi feito por meio de uma pesquisa E que nos levou e nos mostrou Que desde a antiguidade Havia já trabalho escravo E que não mudou muito E que a humanidade ainda tem a capacidade De fazer isso com o ser humano E nos trouxe justamente essa proposta de reflexão E também a de cunho social Para que as pessoas possam observar Possam analisar E possam também denunciar muitas vezes Porque o maior problema São quando as pessoas se calam Diante dessa realidade E nós por meio da dança Por meio da arte Queremos mostrar E mostrar para as pessoas E trazer um alerta para a sociedade Qual a proposta de vocês? Sempre tem um cunho social? A nossa proposta É levar através da arte Uma reflexão para as pessoas De todos os assuntos Que envolvem a sociedade Seja ele o trabalho escravo As drogas Qualquer coisa que é de interesse social Nós estamos trabalhando Mostrando através da arte Para que as pessoas venham se conscientizar E mudar Buscar uma mudança Porque nós precisamos de mudança E nada melhor do que a arte Para mostrar de uma forma diferente Fala um pouquinho da junção Dessas duas companhias Como é que vocês se juntam? É normal? Isso sempre acontece? No caso da Companhia Gerartes E de Comarte Nós sempre que podemos Estamos juntando As duas companhias Para fazer trabalhos assim Nós O forte da Companhia Gerartes É o teatro E o forte da Companhia E de Comarte É a dança Então nós unimos Essas duas artes Para mostrar um trabalho legal Para as pessoas O que vocês acham De em pleno século XXI Ainda existir pessoas Trabalhando em condições Análogas a de escravo É inadmissível e revoltante Que diante de tanto progresso Diante de tanta evolução Da humanidade Ainda existem pessoas Que são capazes de escravizar De prender Ainda para que elas Produzam Por elas Que não pagam Que não tem uma vida digna Então assim Nós realmente Essa nossa proposta É de trazer esse alerta Para as pessoas É que as pessoas Possam ver A realidade E que possam realmente Se mobilizar E fazer algo Com tanta informação Lembrando que o Ministério Público Do Trabalho Tem uma coordenadoria Que investiga situações Em que trabalhadores São submetidos Ao trabalho escravo E se você quiser Também pode denunciar Através do site www.mpt.gov.br Então agora vamos assistir A dança Libertino Vamos ver? Vamos lá Então vamos lá A dança Libertino 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 Vocês têm algum contato? Temos sim. Centro Cultural Edicom Arte, arroba gmail.com e no Facebook Centro Cultural Edicom Arte. Curte nossa página, hein? É ciasgerartes, arroba gmail.com e no Facebook Cias Gerartes. E o telefone para contato é 9155-9955. Gente, muito obrigada por participar aqui do Trabalho Legal e parabéns pelo trabalho. Obrigada, o prazer foi nosso. Obrigada, nós agradecemos. O programa de hoje fica por aqui. Participe do Trabalho Legal e envie sugestões para o e-mail trabalholegal.pautas.gmail.com ou ligue para 613221-2405. E se você deseja saber um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.gov.br. O Trabalho Legal se despede com um pouco mais de dança. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri